Me dá a Patrícia Piaça, que volta comigo aqui, trazendo informação daquela operação em que três ladrões de cargas foram presos. E chama a atenção, a informação que a Patrícia já trouxe aqui, que durante os crimes, enquanto eles transportavam as mercadorias roubadas, os motoristas dos caminhões eram mantidos reféns em motéis. É um negócio que chama a atenção mesmo. Essa quadrilha fez muitas vítimas, Patrícia? Pois é, Luares, é um modo de agir diferente do que a gente costuma noticiar aqui. Pelo menos seis vítimas, duas dessas vítimas foram tentativas de assalto. Quem vai dar detalhes para a gente sobre esse caso é que o delegado da DECAR, Alexandre Bruno. Delegado, comece explicando para a gente, por favor, boa tarde, como que essa quadrilha agia. Porque chama a atenção o modo de agir deles, é um pouco diferente do que a gente costuma noticiar por aqui. Boa tarde mais uma vez. Sim, boa tarde, boa tarde, Luares, boa tarde a todos que nos assistem. Uma forma diferente, uma vez que estávamos acostumados a ter motoristas como agentes deletivos que utilizavam dessa plataforma de frete para serem contratados. E depois de contratados, eles acabavam desviando a carga das vítimas. Nesse caso, eles eram atraídos por essa plataforma, por pessoas que se passavam por empresários. Em específico, nessa associação criminosa mulher, se passava por empresária e tinha sua sede, a sua filial no polo industrial de Aparecida de Goiânia. Foi evidentemente uma sede falsa, ali os motoristas eram atraídos para que fossem feitos carregamentos. Lá, ela encontrava com eles no posto de combustível. E depois de uma primeira conversa, dois dos que foram presos, também dois homens, eles anunciavam o assalto. Armados, obrigavam o motorista a ingerir uma bebida alcoólica misturada com o ansiolítico. O efeito era imediato, esse motorista era lançado no porta-malas do carro e levado para um quarto de hotel ou motel. Aí, nesse quarto, esse motorista era ameaçado, até que esse caminhão desse motorista fosse subtraído, a carga que ele trazia também fosse subtraída, o seu celular, o dinheiro. E, a partir disso, a partir dessa situação, ele era liberado. Esse caminhão era revendido para o estado de São Paulo, do Mato Grosso do Sul. A carga ficava em Goiás, especialmente aqui em Goiânia. Nós já temos a qualificação dos empresários, temos a qualificação dos receptadores, daqueles que adulteravam. tiveram já as suas prisões pugnadas. Hoje, ainda, nós temos grandes chances de prender o restante dessa associação criminosa. E tem que ressaltar, Aloares, que só foi possível a ação rápida para dar essa resposta para a sociedade, para essas vítimas, por conta da ação integrada entre a polícia civil e a polícia militar. Eles, então, não tinham uma carga específica, porque, Aloares, são todos motoristas de um aplicativo que faz frete ali, né? Eles já vinham com carga de outros clientes, então, para encontrar com essa mulher que seria uma empresária, e eles se aproveitaram para roubar essa carga também. Então, existem várias vítimas. Sim, eles tinham a cautela, se assim pode dizer, o trabalho de escolher motoristas que já vinham com cargas fracionadas. Então, eles questionavam o motorista, se esse motorista tinha espaço no caminhão, o motorista dizia que sim, e aí eram contratados. Então, essa carga anterior também era subtraída. Agora, eu estou aqui também, Aloares, com o Tenente Rafael Baruti, da Polícia Militar, que participou dessa operação da prisão desses suspeitos. Como que foi esse trabalho? Houve resistência? O que foi encontrado com esse pessoal? Conta para a gente como que foi essa ação. Bom, boa tarde. A CPI de Aparecida de Goiânia, Braço Forte Segundo Comando Regional, realizou, na verdade, o trabalho de campo, além de troca de formações, realizou o trabalho de campo para realizar a abordagem a esse veículo. Tomamos conhecimento que o veículo estava vindo de Anápolis na data de ontem, durante o período da tarde, e então a gente conseguiu localizar o veículo e proceder à abordagem após um breve acompanhamento. Nesse acompanhamento foi dispensado um objeto que não foi localizado pela equipe de CPE, porém, no interior do veículo ainda restou o simulacro de arma de fogo, provavelmente utilizado nesses crimes, além de munições intactas. Eram bandidos violentos, parece que até chegaram a abaliar uma das vítimas. Conta para a gente. Sim, foi preso dois homens e uma mulher, né, todos com passagem criminal, dentre os crimes roubo, lesão corporal, poste legal de arma de fogo. E numa ocasião, num desses roubos, eles, a vítima conseguiu empreender fuga, né, no momento em que ela teria sido abordada, e então os indivíduos, eles realizaram o disparo de arma de fogo nas costas da vítima. Ela acabou sobrevivendo, conseguiu fugir. Sim, o disparo não realizou, não atingiu nenhum órgão vital, né, foi socorrida, medicada e recebeu alta. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Oluares. O delegado contou aqui, né, que esse trabalho continua, mais pessoas podem ser presas ainda hoje, porque foram identificadas aí a partir da prisão desses três suspeitos, Oluares. É, e só tem o ladrão de carga porque tem o dono do mercado, supermercado, mercearia, que compra esse material roubado. Então só tem o ladrão porque tem o receptador. O receptador é o grande, né, o grande responsável por essa onda de roubos e crimes aí, porque se não tiver pra quem vender, se o ladrão não tiver pra quem vender, ele não vai roubar, né. Obrigado, Patrícia. Parabéns à integração das polícias civil e militar combatendo o roubo de cargas aqui no estado de Goiás.